1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2 1 2, 1 2, 1 2, 2 3 3 Aplausos Volta, 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 volta Abaversion Aplausos 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 Ok, um pouco mais alto, então mais um pouco, e você também pode fazer o zoom, se você quiser. Ok, ok. Só tenta manter a janela se você puder, então é um bom shot. Obrigado. E aí? E aí? Ok, é bom. É um bom shot, é? E aí? É um bom shot, é um bom shot. Ok, é bom. E aí? 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Aplausos